A lavadeira Meu amor, vem dançar Vem pra cá, amor e ninha, que eu gosto tanto de você Meu amor, vem dançar Vem pra cá, amor e ninha, que eu gosto tanto de você A lavadeira limpa camisas e roupas A cozinheira bota sal na sua sopa É mulherzinha do padeiro, quem imagina que ela faz Quem imagina que ela faz, ela faz pão O fazendeiro planta rocha, fecha o emílio E a questão eu escrever este estrepilho Mas todo mundo anda junto numa só O passado só do samba Desde a noite até manhã A lavadeira limpa camisas e roupas A cozinheira bota sal na sua sopa É mulherzinha do padeiro, quem imagina que ela faz Quem imagina que ela faz, ela faz pão O fazendeiro planta rocha, fecha o emílio E a questão eu escrever este estrepilho Mas todo mundo anda junto numa só O passado só do samba Desde a noite até manhã A, 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 a